Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita para você maravilhosa para o seu jantar, super refrescante. Também serve muito bem de almoço, inclusive para você levar para o trabalho, para levar para um piquenique, às vezes para a casa de alguém que te chama para um churrasco, para um almoço... Se você não sabe o que levar, leva essa receita que vai ser um sucesso total. Ela é super barata, rende muito, muito nutritivo, não precisa nem saber cozinhar. Vou te mostrar o passo a passo aqui agora. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que busca receitas baratas, saudáveis, rapidinhas, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar a nossa corrente do bem. E eu quero te lembrar também que eu tenho aqui embaixo, na descrição, uma lista com várias receitas que eu já preparei nesse mesmo esquema. Vamos começar, então, a nossa receita. O primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o peito de frango. Já cozinhei e desfiei antes. O peito de frango, como a gente está usando ele, obviamente, sem gordura, sem pele, é uma ótima fonte de proteína, de alto valor biológico, com menos gordura. Eu fiz esse peito de frango simplesmente pegando o peito do frango, dourando com um pouquinho de azeite, cebola, alho, tomate, coloquei um pouco d'água, levei na pressão e depois dei uma chacoalhada e ficou assim, bem desfiadinho, está bom? A ele eu vou acrescentar a cenoura crua, ralada. Você não precisa retirar a casca da cenoura. A cenoura é muito rica em fibras e em beta-caroteno. E muitas pessoas ficam me perguntando, Patrícia, a cenoura, agrotóxico, você não tira casca? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, como higienizar da maneira correta. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Outro ingrediente que eu vou acrescentar é o milho e a ervilha. O milho é uma boa fonte de carboidratos e fibra e a ervilha é uma ótima fonte de carboidratos de menor absorção e proteínas muito interessantes. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a proteína da ervilha, se você quiser saber mais sobre isso, é só você acessar ali embaixo na descrição. Vamos dando uma misturadinha para incorporar tudo. Um ingrediente chave é o alho poró. O alho poró tem um tipo de fibra muito interessante, que é o fruto oligosacarídeo, é um tipo de carboidrato muito interessante para o bom funcionamento do nosso intestino. Ajuda a colonizar o nosso intestino com bactérias benéficas, porque essas bactérias boas que vivem no nosso intestino gostam desse carboidrato resistente que vive na inulina, que faz parte da inulina. Então, além de dar um sabor muito mais gostoso do que simplesmente se a gente colocasse cebola crua ralada. Ah, Patrícia, não achei o alho poró, na minha região não tem, posso botar cebola crua ralada? Pode, sem problema nenhum. E isso aqui é um pouco polêmico, mas eu adoro passas. Eu sei que muitas pessoas não gostam de passas, não gostam de sabor agridoce... Se você gosta como eu, pode colocar. Se você não gosta, é só você omitir da sua receita. Já está ficando super bonito, vamos dar uma misturadinha boa. E agora, para eu terminar de misturar tudo, eu vou fazer um molhinho à parte aqui. Meu molho leva como base o iogurte natural desnatado. Eu tenho vídeo no canal também falando mais sobre as propriedades do iogurte, e eu escolhi ele desnatado porque a gordura que eu quero acrescentar é uma gordura mais saudável que a gordura do azeite. Então, eu vou misturar isso aqui com um pouquinho de sal, para a gente fazer o nosso molho aqui e já incrementar, incorporar tudo junto aqui. Deixa eu só dar uma misturadinha nisso aqui antes. Pronto, agora é só a gente incorporar o molho na salada, para ficar tudo maravilhoso, super gostoso e temperadinho. Voltando então, gente, eu quis servir e dar uma organizada em tudo aqui, para mostrar para você. Eu botei uma porção aqui, para você ter uma ideia, e olha quanto ainda rende. Realmente é muito econômica essa receita, porque rende muito. Dá para você fazer de jantar, dá para você levar esse salpicão para um churrasco, para um almoço na casa de algum amigo... É uma receita muito mais saudável, muito equilibrada. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os ingredientes e a quantidade de calorias, a informação nutricional, como eu sempre faço para vocês. Sempre lembrando que essas receitas que rendem muito, você pode separar em potinhos, acondicionar bem na sua geladeira, e podem te ajudar a organizar a sua refeição da semana. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre o Marmita Fit, como organizar a refeição. Vou deixar ele aqui embaixo, para você também, para te ajudar mais com isso. Lembrando que, se você quiser emagrecer ou ganhar massa muscular, essa receita está encaixada aí nos dois espectros. Tudo vai depender da quantidade que você consome. Talvez, para ganhar massa muscular, você precise consumir mais dela. E por isso, mais uma vez, a informação nutricional está aqui embaixo, para te ajudar. Me conta, então, um detalhe que eu quero saber, sempre quero saber isso de vocês. Você vai fazer exatamente assim ou vai tirar as passas? Essa é a grande pergunta, não é? Tem gente que ama, tem gente que odeia, me conta aqui embaixo nos comentários se você costuma fazer exatamente assim. Se você tem alguma outra ideia de molho saudável, eu vou adorar ler o seu comentário aqui. É sempre legal ver a participação de vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa receita. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Falando em um, ajuda o outro. Curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho. Aqui eu tenho vídeo novo todos os dias com essas receitas maravilhosas, super saudáveis, baratas, rápidas e fáceis, e também com muitas dicas de boa forma, saúde e nutrição. Você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Agora eu vou provar um pouquinho do meu salpicão aqui. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.